Música Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Deus sagrado Deu-me a paz do coração Ó Jesus, que infeliz hei sido Quanto benei longe de Ti Mas quando a Ti hei recorrido Minha aflição já não senti Minha aflição já não senti Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Deus sagrado Deu-me a paz do coração Amém 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 Amém